E aí galera, tem motores, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. Pessoal, estamos com uma SUV hoje, mais uma SUV e desta vez a líder de vendas até o momento. Saiba então o que a Jeep fez para não perder esse lugar no pódio. Confira todos os detalhes de Jeep Compass Limit 2019. Bom pessoal, a Jeep então recebeu algumas melhorias aí para se manter no lugar do pódio do ranking aí de SUVs. Para não perder todo o nosso conteúdo, se inscreve no canal, curta também o vídeo que ajuda bastante. Não esquece também de compartilhar aí o vídeo com os amigos. E siga também a gente no Facebook, DTMotorsBR, e também no Instagram, DTMotorsBR. Pessoal, a Compass então utiliza um motor 2.0, 16 válvulas flex VVT com 159 cavalos na gasolina e 166 cavalos no álcool a 6.200 RPM. E um torque de 19,9 kg na gasolina e 20,5 kg no álcool. Tudo isso a 4.000 RPM. É um motor bem valente aí, eu gosto bastante desse motor. É um motor que tem funcionamento bem elástico e dá conta tranquilamente do peso da Compass de 1.547 kg. Um pouco aí pesadinha diante seus concorrentes. Lembrando a vocês também que o vídeo da gente tem sempre o mesmo script aí, o mesmo sentido. Então a gente faz a apresentação, fala do motor, câmbio, estabilidade exterior e interior. A gente faz o 0 a 100 e a nossa conclusão no final. Então não perca todos os detalhes aí do vídeo. Com relação ao câmbio, a Compass utiliza um automático de conversor de torque e 6 marchas. É um câmbio que tem um funcionamento muito bacana, quando você anda de boa, ele tem um funcionamento bem liso e você não sente as trocas de marchas. E quando você usa um pouco mais esportivo, você vê que ele é um pouco mais lento aí nas trocas, mas é um câmbio muito legal mesmo. E o conjunto, o motor e câmbio, ajuda a Compass a chegar de 0 a 100 em 10,6 segundos e uma máxima de 192 km por hora. Com um consumo médio aí de 6,8 km por litro no álcool e 9,8 km por litro na gasolina. Todos esses dados são dados de fábrica, beleza? Com relação à estabilidade, a Compass utiliza direção elétrica. É uma direção elétrica progressiva que fica mais leve quando está parada e mais pesada quando está andando. Utiliza também suspensão independente nas quatro rodas com Mac Pearson, que o deixa o carro com um comportamento muito confortável. Filtra bem aí as imperfeições do piso e em teste de alça se mostrou seguro. É claro que um carro SUV, eu sempre falo isso, ele tem uma altura com relação ao solo um pouco elevada e o seu centro de gravidade também. Então todos os SUV aí, uns menos ou mais, mas todos eles rolam um pouquinho. Mas o comportamento deste carro é muito bom e muito seguro de verdade. Eu gosto muito, acho que a Jeep caprichou muito nessa plataforma e o carro com o comportamento aí tem um comportamento dinâmico muito legal. E externamente o carro ganhou um visual bem nervoso aí que pegou bem no gosto dos brasileiros de verdade. Não é à toa que ele é líder de vendas aí na sua categoria de SUV. Lembrando também que é o carro com menos desvalorização do mercado. E se estiver gostando do carro e do vídeo, pessoal, não esquece de deixar um joinha aí que ajuda muito a gente aqui no canal a continuar crescendo, beleza? Na dianteira, manteve a grade aí da sua identidade visual, né? A identidade visual da Jeep com as 7 grades de pé, característica da Jeep há muito tempo. O material é em preto brilhante e detalhe incromado. Farol com assinatura em LED e projetores em xenon. O para-choque, ele é bem robusto, dá um ar musculoso para o carro de verdade. O carro parece bem largo. Tem muito a cara parecida aí com a da Cherokee. Possui faróis de neblina e a seta também no para-choque com detalhes incromado. Detalhe na parte inferior também, da grade inferior incromado. E um detalhe como se fosse um spoiler inferior aí na parte frontal do para-choque. E o capô também muito bonito, com desenho bem legal. Na lateral, detalhe para o acabamento em volta das rodas em preto, que começam no para-choque dianteiro. Passa por baixo das portas e termina no para-choque traseiro. Retrovisores com detalhe incromado e setas de direção, pintados na cor da carroceria. O mesmo que acontece com a maçaneta. Rack de teto com detalhe também cromado. Cromado na parte superior dos vidros, que liga de um retrovisor ao outro retrovisor, dando a volta no carro. E rodas de 19 polegadas, que é uma das melhorias aí, uma das modificações para 2019. Uma roda muito linda de verdade. Na traseira, como na dianteira, as lanternas também possuem assinaturas em LED. E também em tom fumê, o para-choque é bem robusto e bonito, com seus faróis de neblina. Possui também um pequeno aerofólio com brake light traseiro. E eu acho que externamente é um carro que é muito harmônico. E eu gosto muito de verdade desse carro. Nessa cor branca perolizada, com o teto preto, fica mais maravilhosa ainda. Internamente, talvez é onde aí mudou mais para o condutor, né? São as coisas que vieram para dentro do carro, as funcionalidades para dentro do carro. Mas vamos começar aí falando do acabamento, que é um acabamento muito bom. Eu gosto bastante. É tudo em soft touch. É um material de ótima qualidade. Tudo muito bem encaixado. A porta tem o detalhe em couro, com costura laranja. Maçaneta em cinza e botões de vidro elétrico e trava elétrica. Detalhe em cinza também, em volta do alto-falante. O painel tem um layout que me agrada muito. Eu acho muito bonito mesmo o desenho do painel. Acho um desenho mais sóbrio, mas ele não cansa. É um desenho bem bacana. É com um bom acabamento também. Com detalhes para preto brilhante e cromado nos difusores de ar. Detalhe para os botões do rádio, que fica abaixo da multimídia aí. Também tem detalhe em cromado. Entrada USB e tomada 12 volts. A parte do console central com o câmbio, detalhe em cinza e preto brilhante também. E o botão do freio de mão eletrônico, start-stop e controle de tração e estabilidade. Volante multifuncional, muito bonito. O volante é o mesmo aí da versão que nós já avaliamos. Ele tem todos os comandos aqui de computador de bordo, piloto automático. E é revestido em couro, com detalhe em cinza e cromado também no volante. Lembrando que tem a opção de troca manual atrás do volante. Painel de instrumentos bem completo e bonito. Bem acabado também, com detalhes em cinza em volta. Dos dois mostradores analógicos e também em volta do painel completo. A parte central tem uma tela que mostra todo o computador de bordo com algumas funções. É um computador de bordo bem completo, com monitoramento de pressão de pneus. Enfim, bem completo de verdade. Como acontece na Renegade, a Compass também tem algumas assinaturas aí. Alguns easter eggs que deixam o carro também com a sua marca. Bom, e o carro nessa versão é bem completo, né? Ganhando ainda mais duas coisas, que são a partida remota e o assistente de estacionamento. O carro praticamente estaciona sozinho. E a partida remota é para quando você quer esfriar o carro, que ficou muito tempo no sol, e deixar ele resfriando um pouco antes de entrar naquele forno que fica dentro. Entre esses dois novos e a roda de ar 19 nova, ele tem o sensor de ponto cego que apita quando você está com a seta ligada para te lembrar ainda mais. Sete airbags, piloto automático adaptativo, freio de mão eletrônico, start stop, controle de tração e estabilidade, sensor de farol e chuva e retrovisor fotocrômico, assistente de partida em rampa, câmera de ré, multimídia muito bom aí, grande, com um som muito bom, o som beats de nove alto-falantes. É um multimídia bem completo, com espelhamento para celular, você consegue mexer no climatizador também por ele. Enfim, é uma multimídia bem legal, sensível ao toque, show de bola. O carro também é bem espaçoso e com um couro de altíssima qualidade. Acomoda bem cinco ocupantes e detalhe aí para saída de ar traseira também, que auxilia muito no resfriamento quando está muito calor. Conta com um porta-malas muito bom de 410 litros. Bom, galera, é isso aí, vamos para o 0 a 100. Lembrando que eu estou com o aparelho ligado na ECU do carro, modo manual e controle de tração desligado, beleza? Não esquece de curtir aí o canal, não esquece de se inscrever, clicar no sininho e curtir o vídeo para nos ajudar, beleza? Vamos embora para o 0 a 100. Bom, galera, é isso aí, vieram 10.9 segundos, uma boa marca aí e quase em cima do que a marca divulga. Valeu! Bom, e a conclusão não poderia ser diferente, é claro que eu teria. A Jeep Compass já era um carro que me agradava muito, é um carro que é muito silencioso, seguro, faz curva, mesmo sendo um SUV, é um carro que tem um desempenho condizente com a proposta do carro, é claro que se tivesse mais motor seria um pouco mais legal, para mim que gosto um pouco mais de esportividade, mas é condizente com a proposta do carro, esse conjunto motor e câmbio. E ainda recebendo as melhorias que é o assistente de estacionamento, partida remota e essa roda de 19 polegadas que dá um ar muito mais bonito para a parte externa do carro, é claro que eu teria. Queria agradecer aí ao pessoal da Jeep Daruge aqui de Campinas, fica localizada na Orozimbo Maia. Muito obrigado, Marcelão. Obrigado de novo aí, mais um carro emprestando para nós, para a gente conseguir colocar aí, para os nossos inscritos ver as mudanças que tiveram a Compass 2019. Muito obrigado de verdade. Está aparecendo embaixo aqui o endereço, site e telefone da loja. Se quiser fazer test drive em qualquer um dos Jeep, está à disposição, beleza? Fiquem à vontade em entrar em contato com os caras. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, clicar no sininho para ser um dos primeiros a receber o conteúdo. E lembre-se sempre que se beber ou não dirige a celular, não combina com a direção. Autódromo é a melhor opção e cinto de segurança é para todos os ocupantes, beleza? Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui.